Corro contra o tempo Corro de saudade, a culpa é sua Mares, ruas, estradas, desertos nuas Que atravesso em noites nuas Oh, 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 oh Só me levam pra onde está você O vento que sopra em meu rosto cega Só o seu calor me leva Oh, oh, oh Numa estrela pra lembrança sua O que sou? Onde vou? Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou? Onde vou? Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O mundo gira sempre em seu sentido E tem a cor do teu vestido azul Oh, 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 oh Todo atalho finda em seu sorriso nu Na madrugada uma balada sou Um som assim meio que rock and roll Oh, oh, oh Só me serve pra lembrar você Qualquer canção que eu faça tem sua cara Rima rica, joia rara Oh, 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 oh Tempestade louca no Sahara O que sou? Onde vou? Onde vou? Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou? Onde vou? Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou? Onde vou? Onde vou? Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou? Onde vou? Onde vou? Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão Tempo de solidão Tempo de silêncio e 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 solidão Tempo de 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 solidão Obrigado.